Ah, se eu tô aprendendo a PEX, tô mano. Primeiro dia jogando, velho. É, tá sendo bem divertido. Meus amigos que tão me ajudando. Era de se imaginar. Cara, dá um dash absurdo aqui. O que que é isso aqui? Cara é bom, cara é bom. Ah, pegando a... Ele também tá aprendendo. Tio de branco em cima. Comigo um. E o cara tá atrás pra ter um lance. Sim. E comigo também. Eu fui pro raio, fui pro raio. Ah, ele desceu. No braço. Tô aqui fora da casa, né? Ah, dentro ele, tá por dentro. Não, não, por fora tem um fio full aqui, ó. Ah, tá. Cuidado ali dentro também tem. Me ajudou pelo amor de Deus. Tá uma escada. Muito obrigado, muito obrigado. Imagina. Tá louco comigo. Slido. Mas tem cara aqui, cara. Tem cara aí? Tem ninguém aqui. Tem sim, porra. Eu ativei os cheetos. Relaxa, cês vão achar alguém já já. Cês vão achar alguém já já. Não vai, não vai, não vai. Quando cês acharem cês vão falar, caralho, o funho tá mesmo, velho. Certeza. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Você não já citado esses campeonatos? Você já acha que eu não ia virar do outro lado? Ai. Tá todo mundo aqui, meu Deus do céu. Tô contigo. Ah, tá vendo? Essa mira aqui não dá, velho. Eu perdi a mira total. É, quebrado o patch. Patch um de vida. Boa. Meu Deus, cara, uma bolha. Olha. Eu vou voltar eles. Tá na vida aí. Entendei? O outro. O outro tava ali atrás do negócio. Reloading. Não, não vejo, não vejo. Oxi. Ele correntou, ele tava aqui. Opa, acho que eu vi ele. Vai ajudar seus amigos, moleque. Vagabundo. 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 Não adianta, né, moleque? É igual a dog bikes aqui, rapaziada. Jogar duas horinhas, mano. Tá ligado? Ele já tá ligado, não tá ligado? O bagulho tá ligado? Pô, acabei não vendo o pinto, velho. Deixa eu ver. Ah, o pintinho, mano. É o Chukogo. Chukogo. Choca. Choca. Coisa, mano. Pô, sabe quem vai jogar o próximo split, mano? Da LGS aqui? Não! Um time das antigas, mano. Das antigas, mesmo, velho. BRZ. BRZ. Foi quase. Foi quase. O Bess comentou lá, o Artola. Ninguém aguenta o Artola, mano. Ele não para em time nenhum. Aí chamou ele pro time, agora não vai fazer a bola. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Ninguém vai esperar, tá ligado? Ninguém vai esperar. Ninguém, velho. Isso aí, Luco. BRT voltou. Na massa no lobby, filho. Primeiro lugar. Fácil. O Artola tá jogando LOL. Falei, mano. O cara se perdeu no mundo, mano. Falei... Falei pra ele quando ele começou a namorar a Yen, mano. Que a Yen ia botar ele no mau caminho, velho. Tá em cima de mim. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, que lindo. Oi, hein? Quando eu vi que eles estavam jogando LOL, eu falei, ô tio, eu achei que você gostava de mulher. Eita porra. Imagina ele olhar pra Yen e falar, ah é que eu não encontrei uma ainda. Nossa Senhora! Aí eu quebrou minhas pernas. Aí acabou, tá vira em mim, tá de espada Noi, de espada, louco vocês Um de vida, ele empurrou pra caralho Eu tô indo de cima Na minha frente tem um primo aqui O que? Um de vida em cima Cuidado com a sua esquerda Mano, mano, o moleque não chegou quase Nossa, eu corri Onde virar, onde virar, hoje? Eu corri pra não morrer Desci, hoje Esse moleque é uma bolha Calma, calma, tem que pegar ele Ai meu Deus do céu, não aguento mais Você consegue ensar? Mano, dei duzentos em um literal, dois HS Vamos acertar esses caras aqui, velho Vamos mostrar pra eles agora Enquanto o Spawn se faz, ó Tá doando essa caralho Nossa, o time da direita tá muito fodido, velho Suapou Obrigado de dor, vamos subir Desceu Vai de espada O problema é ele não pode usar, né? É, ele não manja muito de usar ela, não Puta que pariu É o puto aqui Isso, a gada nos mamou lá atrás, calma aí Ai, velho Ai, iluminação Aqui, adiantou Ah, vou voltar Não, não tô não Tá na vida, ele vai morrer Pode voltar, tá na vida É um V1 Será que ele pula? Não Pula não? Não Vai pular agora Consegue descer? Consegue descer? Pode abrir pra mim o shield pra ele pular Aham Ou não, né? Desceu em você? Na vida, dá um tiro 10 segundos, vamos subir Obrigado aí, ô Randall Mano, fala comigo não, velho Fala comigo não Mano, só morre, ô Ode Que foi essa? Ô Fala comigo não Fala comigo não Ô, o Ode lá, ressoa ela Me ajudou Ela caiu, morreu de novo, caralho É porque nós saímos, né, mano? Ficou só ela sozinha Nosso cara foi, né? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri